Gesso, sabia que eu não preciso mais me preocupar com freio em manobras como essa? Basta eu alternar a alavanca de frente para a marcha ré, por exemplo? Como agora, o caminhão freia sozinho e engata a marcha novamente. Aí basta acelerar que está feita a reversão. Isso facilita muito e garante segurança e disponibilidade nas operações. Faz parte do sistema de freios eletrônicos EBS, presente de série na nova linha FMX.